Em Pernambuco, Santa Cruz conquista o título de campeão de 78. E com um recorde, é o time que marcou o maior número de gols num campeonato pernambucano. 112. Hoje, na final, contra o Náutico, mais uma chuva de gols. 4 a 0. Primeiro, Betinho lança o ponta esquerda Joãozinho, na meia lua. O chute não foi forte, mas entrou 1 a 0. Segundo, Joãozinho bate o corner. Betinho chuta para o gol. A bola bate no chão e encobre o goleiro Luiz Fernando. 2 a 0. Veja. Entrada rápida de Betinho pelo meio da defesa do Náutico. Ele chutou cara a cara com o goleiro. A defesa do Náutico estava toda aberta quando Betinho experimentou de longe e definiu o placar. Santa, campeão pernambucano. 4, Náutico, 0. A bola bate no chão e encobre o goleiro.